Fala galera, quem fala é Gustavo do canal Odisseia Cósmica, sejam muito bem vindos Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de unboxing, que na verdade é mais um review Já que o produto não precisa ser desembalado, que é essa case maravilhosa, que é edição de luxo da RDB Industries Que é um produto licenciado na Nintendo e tem a temática aqui do Zelda Breath of the Wild E aqui na frente temos aqui a imagem do ShakeEye, vamos dar uma olhada no produto? Bom, vamos lá? Então esse aqui é o produto Eu podia estar rasgando o produto, já que eu não vou mais utilizar esta capinha protetora Estou tirando E nós já podemos ver aqui Aqui ele vem com uma travinha, um lacrezinho Só para mostrar para vocês aí o lacrezinho Galera, esse produto foi a minha primeira compra oficial no site da Amazon E ele me custou, arredondados aí, R$130 Mas é um produto aí que geralmente tem um preço aí de R$300, R$320, tá? Ele é bem diferente dos produtos nacionais Porque ele não tem aquele cheiro característico de plástico Aquele plástico que a gente está acostumado aí, cheiros de plástico duro, né? E ele não tem Quando ele chegou eu dei uma cheirada nele para ver se ele Se ele tinha esse cheiro característico e não tem, como alguns produtos nacionais Então como ele é um produto É... Que todo mundo fala bem aí Eu decidi pagar um pouquinho mais Mas os produtos brasileiros aí Existem umas cases brasileiras aí que custam mais ou menos aí Em torno de R$50, até R$50, R$60 Aí dos mais baratos Mas você tem de variados modelos Aqui, ó, abrindo ele Você vê um acolchoado Que parece ser muito resistente Essa parte aqui é muito dura, tá? E aqui A gente já Vê Aqui um manualzinho do produto Aqui a gente tem o Um plástico, né? E aqui o que eu achei mais legal É que ele vem em duas mini cases Aqui com o nome personalizado do Zelda Para guardar os jogos, né? Deixa eu ver Deixa eu ver como é que abre aqui E ele vem aqui Com um... Um acessório para guardar um micro card Tá vendo? Ou dois micro cards aqui, né? Micro SD, né? Deixa eu pegar para vocês Verem aqui O Nintendo Switch E aqui eu vou mostrar para vocês Aqui o tamanho Não sei se vocês viram Aqui Aqui Esse é o Zelda, né? E aí Seria guardado dessa forma assim, ó Então Então aqui dá para guardar Levar na maleta Oito jogos, né? Quatro de cada lado E aqui tem Outras opções também Para levar mais algumas coisas Aqui, ó É um plástico bastante duro Vamos colocar o aparelho aqui Para ver como é que fica Ó Para vocês verem bem aí Ele fechadinho, né? Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui Mas é isso É basicamente isso mesmo, ó Então Tá aqui o Nintendo Switch E o produto Em si Com as folgas aqui Para as... Para os gatilhos, né? Para os botões E eu confesso para vocês Que ele vem bem Presinho Deixa eu só ajeitar aqui E pelo jeito aqui, ó Independente do tranco Olha, ele não se mexe Deixa eu mostrar as costas também É que é um plástico bem resistente Tá aí Essa foi a case aí Da RDB Industries Na versão do Zelda The Breath of the Wild Com a... Com a parte da frente aqui Do... Do Shake Eye Né? Para quem conhece o jogo aí Sabe... O que representa esse... Esse símbolo aí no jogo E... Esse foi mais unboxing Espero que tenham gostado Ei, peraí, 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 peraí Eu esqueci de uma das coisas mais importantes Dessa case Dá para você utilizar ela Como suporte para a tela Inclusive Dá para você colocar ela Nas posições mais difíceis Como por exemplo Jogar com ela no colo Muito interessante, né? Agora sim Agora eu posso me despedir de vocês Um grande abraço E aí, curtiu esse conteúdo? Então por favor Se inscreva no canal Se não for inscrito Curta E se possível Compartilhe o vídeo Agradeço demais a sua audiência E uma boa Odisseia a todos E aí, curtiu esse conteúdo 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 E aí, curtiu esse conteúdo